Fala galera, Alexandre Lepescoer na área, trazendo para vocês mais um vídeo aqui para o canal Pronto para o Jogo. Seja muito bem-vindo ao canal. Galera, o videozinho hoje aqui é um vídeo de aviso rápido. Na verdade, eu gostaria de convidar vocês a seguir o canal Pronto para o Jogo em outras mídias sociais, que não só o YouTube, né? Eu vou estar começando a participar mais ativamente agora do Twitter, do Instagram. Já tem um grupo aí no Facebook, que a galera participa bastante. Durante a semana a gente fica postando notícias relevantes para a galera discutir e, enfim, é bem bacana. Então, eu gostaria de estar mostrando aqui para vocês o Twitter do canal. Está aqui, eu já fiz ele e agora eu já estou mais ativo nessa rede social. Então, convido vocês a estar seguindo lá. É possível seguir no Twitter e, ao mesmo tempo, receber notificações, né? O Twitter é legal, porque permite você mandar mensagens diretas, ó. Se eu clicar aqui, ó, Jefferson Mota, por exemplo, ó. Vira e mexe, ele está conversando comigo aí pelo Twitter. Então, é legal isso. Dá para ter uma interação direta com os inscritos. Eu estou postando agora notícias. Hoje eu estava jogando aí o Batman, cara. Eu compartilhei aí também. Essa semana eu postei algumas notícias que foram saindo, né? Postei o novo controle assim que ele saiu, para a galera já ficar ligada. Postei aí a notícia de Star Fox. Postei também o novo trailer que saiu do Dark Souls 3. Postei Final Fantasy XV, que vai ter localização de textos para... Aqui para o Brasil, né? Em português brasileiro. Então, quem puder, convido vocês a começar a seguir lá o Twitter do canal. Siga mais ativamente. Participe, interage. A intenção das redes sociais agora é a gente poder ficar o mais próximo possível. Vocês interagirem, sugerirem vídeos aqui para o canal. Participarem mais ativamente, entendeu? Seja... Daqui a pouco eu estou aí chegando, graças a Deus, aos 2 mil inscritos. De repente eu faço um especial de 2 mil. E, quem sabe, não tenha participação de vocês nesse especial, né? É... Eu estou bolando ainda. Como é que vai ser? Eu também fiz o Instagram do canal, galera. Segue aí o Instagram. Voltei a ficar mais ativo lá. Estou postando... Comecei a postar alguns previews de vídeo. Postando algumas fotos legais. Aos pouquinhos eu vou postar umas fotos mais bacanas. Postando notícias também. Então, é... Instagram.com.br Quem ouça o Instagram no aplicativo de celular, é claro. É só procurar pronto pro jogo que você vai estar encontrando. No Twitter, mesma coisa. Twitter.com.br Aqui eu convido vocês a estar conhecendo o grupo do canal. Lá a gente está sempre postando notícias, interagindo. O grupo já está com 855 membros. Participe do grupo. Eu vou deixar o link do grupo aí também na descrição pra vocês estarem participando. Lá vocês também podem estar postando notícias. Podem estar comentando as notícias que a gente vai postando. Eu sempre aviso de lives e vídeos que saem no grupo. Então, é uma maneira dos inscritos e da galera em geral também estar interagindo. E tem também a fanpage do canal. Pra quem quiser estar curtindo lá no Facebook. É facebook.com.br Pronto pro jogo. Eu sempre estou postando as coisas lá também. Então, é uma maneira de você estar ligado e estar sempre participando mais ativamente aí do canal. Agora, galera, eu também fiz um tweet. É tweet. Um canal do tweet TV. Eu tenho um defeito. Não sei se isso é um defeito ou se isso é uma coisa boa. É que eu gosto muito de compartilhar com vocês o bate-papo. De estar mais ligado aí. Sempre conversando com vocês. A galera que viu esse, durante esse feriado aí, eu não tive muito tempo pra estar gravando. Passei mais com o pessoal da família. Então, não tive tempo de estar trazendo vídeos aí pro canal, né? Mas, durante o período da noite, que eu tirei um tempinho pra poder jogar. Eu joguei The Witcher. E eu joguei com a galera no canal. Porque The Witcher é um jogo mundo aberto, bem grande. Em vez de ficar aqui jogando sozinho, offline, eu preferi abrir uma live e ir trocando ideia com as pessoas que aparecessem. Então, foi bem bacana. Consegui avançar no jogo. E é um jogo que eu quero avançar bastante, né? Porque o jogo mais premiado aí nessa geração. Então, ele merece ser zerado. E ainda mais que vai estar chegando a expansão dele em breve, né? Então, obrigado a todos que participaram aí das lives do The Witcher. E como eu tenho esse defeito de... Ou, não sei se isso é defeito, né? De gostar muito de compartilhar aquilo que eu tô jogando. Eu criei também um canal aqui no Twitch. Twitch TV, né? Que eu vou estar compartilhando alguns gameplays lá. Por exemplo, hoje eu tava jogando Batman. Até postei aqui a foto no Instagram. Vou mostrar aqui pra vocês. Acho que tá aqui no Twitter também. Aqui, ó. E eu senti falta, enquanto eu jogava, de estar mostrando isso pra vocês. Porque, cara, o jogo é tão lindo que... Eu fiquei com aquela sensação de que... Meu Deus, cara. Isso é lindo demais pra eu estar jogando sozinho. Eu preciso mostrar pras pessoas. Eu preciso mostrar pros inscritos. Jogar com eles. Bater um papo com eles enquanto eu jogo isso. E eu tive essa vontade de fazer isso e não fiz. Enfim. Então, eu abri um... Um tweet. Um canal no Twitch. Pra poder fazer algumas lives mais descompromissadas. Aí no canal. Acho que tá fazendo algum barulho aqui fora. Enfim. Então, sigam lá. Pra seguir, basta clicar nesse coraçãozinho aí. Você vai tá seguindo lá. E tem essa opção aqui, ó. Me notifique quando uma live foi iniciada, né? Então, você coloca isso on. Você vai estar recebendo as notificações do canal lá no Twitch TV. Porque se você usa Android aí no seu tablet ou celular, baixe o aplicativo do Twitch. É bem fácil. Faça uma continha lá. Pode logar com o seu usuário do Facebook. E você vai estar logando aí facilmente. Basta procurar Pronto Pro Jogo. Você vai encontrar esse canal aqui. Basta seguir lá. Então, é uma maneira que eu achei também de estar compartilhando e batendo papo com vocês. Mais descompromissado. Fora do canal do YouTube. O canal do YouTube também vai ter lives. Mas, de vez em quando. Em vez de jogar em off aqui. Eu vou fazer algumas lives pelo canal do Twitch. Então, segue lá também. Então, esse vídeo é isso, galera. Pra vocês tentarem participar aí mais ativamente, eu vou criar algumas enquetes de vez em quando no Twitch. Seja pra live. Seja enquete aí igual uma enquete que eu fiz essa semana aqui. Foi... Você acredita que o Nintendo NX vai ter retrocompatibilidade com o Wii U? Então, ainda tá tendo pouca participação. Porque eu comecei a usar mais o Twitter com frequência agora. Mas, vamos tentar ter essa interação aí. Conto com a participação de vocês. Agradeço desde já aí a todos que puderem participar. Esse vídeo foi mais pra isso. Pra convidar vocês a estar seguindo aí Twitter, Instagram, o grupo do Facebook e o canal do Twitch. Que onde eu vou estar fazendo algumas lives em off pra bater papo aí com vocês. Vou deixar o link de tudo aí na descrição pra vocês seguirem. E também, galera, fiz um Snapchat. Quem tiver curiosidade, quem usa no Android aí, é pronto pro jogo. Na verdade, é pronto pro jogo 2. Não sei se o pronto pro jogo eu já tinha feito e depois eu perdi ele. Mas, se tiver um pronto pro jogo, segue aí. Pronto pro jogo e pronto pro jogo 2. Lá no Snapchat. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, se forem seguir, deixem aí o seu like. Comente aí nos comentários se você usa alguma dessas redes sociais. E se você vai poder estar participando aí, acompanhando mais o canal. Eu gostaria muito dessa participação de vocês. Até pra vocês estarem sugerindo vídeos. Aparecendo mais no canal. Quero mencionar mais vocês aqui, né? As sugestões de vocês. Em breve eu vou estar fazendo um vídeo aí do Rafael de Melo Valência. Me pediu durante uma live, né? A gente fez uma brincadeira durante a live. Ele ganhou a brincadeira. E eu dei a ele o direito de escolher um vídeo. Ele já escolheu. E em breve eu vou estar fazendo esse vídeo aí no canal. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Até os próximos vídeos. Valeu. Fui. Fui.